Para onde você está me levando? Para o Menal Adentro de onde que eu estou, meu Deus do céu? Ih, ali amor, vai começar a cair Presidiários Não, não posso Não posso tirar Esse aqui é novo funcionário, amor? Esse aqui não dá para ser hoje Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, eu não vou aguentar aqui, cara Galera, você que não está entendendo nada A gente está fazendo a minha primeira viagem Para o motorhome, a primeira, né amor? Não viajei nenhuma vez, né? Não, não viajei aqui dentro A primeira, né? A primeira vai ser ainda para a câmera, amor Eu não estou me confiando que eu não vou com a câmera aqui na minha rua Mas eu vou, eu preciso ir Com ela me dando E você vai estar dentro da mochila? Pode ser, melhor Olha o panelinha 2 Que detalhe aí, florecei Vai ser pouco, gosta de nossa camiseta florecei Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tinha que amarrar, né? Eu vou aqui no poder Ai, meu pai amado Pula, pula Pra vocês acreditarem que a gente realmente está viajando Deixa eu mostrar lá fora Ai, meu Deus Ai, meu Deus da janelinha A janelinha está viajando Nem pegar uma estrarilha Depois eu volto quando nós estiver na BR Ai, meu pai Olha, eu queria ir aí também Mas vocês nem pegaram o gelo Ah, mas tem de onde? Tem? Deixa a caixa para de estrelamento Ela está congelada quase Ela estava lá na nossa Meu Deus do céu Olha só, meu Deus do céu Eu não consigo ficar de pé Olha, eu estou nesse sofá, gente Ai, meu Deus Olha, a gente só vai devagar, cacete Olha, eu não posso tirar daqui Eu não posso tirar daqui Depois Na hora que não tiver ninguém aqui Eu te ajudo Ah, vamos conversar Vamos conversar Eu solto os dois Gente, o caminhão está ficando muito top Eu já faz, meu Deus, uns dias que eu não estou gravando com eles Ai, meu pai amado Então eu estava por fora O que estava acontecendo nesse motorhome Amor Ai, Jesus Ai, eu bati meu cotovelo Gente, a hora que nós pegar a BR Eu volto para ver se fica mais tranquila essa viagem Porque olha Vai chegar vivo no destino E eu bem inocente E ainda trouxe o livro Achando que eu ia vir aqui sentadinha lendo É, vamos ver Vamos ver se quando a gente voltar Pegar a BR ali Vai dar uma melhorada Ai, eu vou até na rede dele lá Vai perder essa rede aí, bonito Eu estou meio confortável Basta daí Vai pegar a BR Vai, pegou a BR, eu acho Será? BR? Não, acho que ainda não Acho que sim Pegou a BR? BR Ó, ficou mais mansinho, né? Deu uma melhorada Pode não chegar Tá bom Isso aí, gente Acompanha o vídeo aí É a primeira viagem de motorhome Vocês não estão entendendo, é nada Mas, enfim Só acompanha Ai, galera Meu Deus do céu Paramos um pouquinho Vim no posto, no banheiro Nossa, imitei um monte Nossa, passei mal É muito ruim Olha os piates, viu? Esse dali, ó O que? Eu estava no banheiro Passando mal Eu estava no banheiro Passei mal, amor Eu não quero mais ir aí, amor Eu não quero mais ir aí dentro Eu mitei um monte Pague aqui 100 mangas pra nós lá E daqui a pouco você vai lá na cabine Eu vou dirigindo agora Nossa, eu estou muito ruim Eu chacoalhei demais Tô ruim só de você falar Pô, fantástico Pô, é... Nossa É tipo... É tipo... Andar ali dentro É tipo... Tem... É mini lancha É a mini lancha É a mini lancha parada Nossa A mini lancha em movimento Deixa eu ver aqui no canal Ei, ela assim A mini lancha parada É mais ou menos Se o começo movendo A gente tem mais 4 quilômetros Aham Eu não quero mais Eu vou ficar aqui Vou chamar um Uber Vou apagar um negócio Ai Tá, e o cartão Vou apagar Ficou na camioneta Vou apagar com o outro Que eu tenho aqui Tua sorte Se não sou eu, né Pra salvar o rolê 100 Bom, galera Eu vou entrar lá Vou apagar E bora Voltar pra esse canal de novo Ai, Jesus Vai dar bom esse Ó, tá pago Olha 100 reais Olha Salvei o rolê, né Tá me devendo 100 pila Porque você não vai me cobrar 100 reais de passagem Pra andar aqui, né Agora tu vai lá Na festa Ai, sério Ai, tchau Aqui é pior, né Aqui é pior? Ah, para Se é pior Então eu não vou Aqui é melhorzinho Vai lá dentro agora, Jack Você é que vai dirigir? Eu vou dirigir agora Ai, meu Deus Então eu vou voltar lá pra caçamba Eu vou voltar pra caçamba Sério? O Ed, ele... O Ed, ele sabe dirigir? Mais ou menos Porque... Mas é pior que é ali, né Ele dirigindo Ai, meu Deus Pô, deixa eu lá Então tá É longe, é longe Eu falei que você que era longe Vamos, vamos, vamos Oh, te libertaram pra puxar? Vai no banheiro, né Ah, aquele ali também Eu queria fugir, mas não sei Como é que eu vou fugir, velho Então, galera Bora continuar o rolê Acho que agora Vai na bolê, gente Aí eu mostro pra vocês Como que é andar ali na frente Porque lá atrás Ninguém merece Sério mesmo Longe, assim Pertinho ainda vai Mas tem que viajar longe? Não, gente Nossa, passei mal Tá passando muito mal Não deu certo esse rolê, não Meu Deus Bora Olha, eu peguei uma música Eu peguei uma música brava pra cantar pra assistir A minha vida Aí, ó, galera Agora eu vou na bala Ai, meu Deus Como é que é o nome disso aqui, amor? Na frente? Como é que chama? Gabina A cabina Gabina E ó, quem que foi? Não é o Jonas que tá dirigindo É o Jack O Jack O Jack O Jack O Jack Meu Deus do céu Aí eu vou apertadinho aqui, ó Mas tem que dar muda pra espichar as perninhas aqui se eu quiser, ó Já que é minha maneta, mano Dá pra ir meio deitadinho aqui, né? Aí, ó Só que também, né? Se acontecer qualquer coisa Eu sou a primeira a parar fora do caminhão, né? Não, né? Sem cinto, sem nada aqui no meio Ai, meu Deus Bora pro rolê O que que nós estamos indo fazer mesmo? Colocar painel solar no caminhão? Painel solar no caminhão Ai, meu Deus, Jack Vocês passaram por um lago Um tanque cheio de folhas assim? Sim Vamos parar lá depois de pescar? Quase que temos um anzol Vamos emprestar dentro Por aqui, né? É, né? Para lá pescar lá A gente tem que dar muito peixe Ó, essas estradas agora daqui pra frente É perigosa, sabia? Você acha? É, eu lembro Quer dizer, agora já deve estar Terminando a obra, né? É, o Jack é meio maneto aí, né? Aí, o Jack, meu Deus do céu Speak Blinders Isso aí, galera Deus abençoe o rolê Que a gente chegue lá Ai, meu pai Meu Senhor amado Ai, será que nós chegamos? Eu falei que as estradas aqui é ruim Meu pai Partiu Ai, Jesus amado Ai, caiu até o bagulho lá Ai, será que nós chegamos no destino, pai? Meu Deus do céu Vou para lá na frente Uma vez eu perdi toda a frente Eu vou fazer assim, ó Faz isso, amigo É pau? É pau É pau Chegamos, né, Jack? São os salvos Até que enfim, né? Dirigi bem até, né? É, você dirige bem Eu acho que o Jonathan ia dar muito certo, não Eu acho que ele ia... Meu Deus do céu Eu acho que ia estourar tudo Né? Ele ia tacar ele pau Ia tacar ele pau Eu ia achar ele pau Eu ia achar que tá de ranger, né? Ele ia achar que tá de ranger Passar nos buracos, né? Ele não tem paciência Ele acha que ele ia passar tudo Ô, mas é bem melhor vir aqui na frente Do que lá atrás Nossa Na volta eu não vou lá atrás, não? Sai lá pra você ver a cara deles Estão todos zumbizados lá Lá atrás eu não vou na volta, não Olha lá, o Jonathan foi... Eu vi a cara deles O Jonathan foi abrir a... A porteira dos bichos A bichaiada lá, ó Meu Deus, velho Quase vomitando, velho Meu Jesus amado Ô, porque você não dirige devagar isso aí, velho Ô, você não dirige mais? Passou no bafo Ele cresce quase no teto Mas não tinha como não passar É, não, não tinha Aquele ali não tinha como não passar Era desvio ali Tinha que ter passado Ele ligou o balde, velho Ô, mas vocês têm sorte? Porque se fosse o Jonathan Ele ia achar que ia estar de ranger Ele tinha... Nossa, vocês iam estar fodidos, né? É, nós passamos um quebra-mola ali gigante, mano É, foi esse aí que eles quase colaram a cabeça no teto E a bruxa ali Ah, o torto veio dormindo Eu vi os ETs girando É, galera A minha primeira viagem de motorhome de caminhão foi Essa eu espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito nesse canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho Pra receber a notificação E me segue nas redes sociais Pra ficar sabendo de todo mundo antes Que aqui no YouTube E agora, bora fazer esses meninos E vão tudo trabalhar Colocar painel solar Fazer muita coisa Tentar ver se eu como alguma coisa melhor Nessa viagem Porque, olha Eu não sei se a volta vai ser tão legal, não Dá mais de barriga cheia Ô, Jesus Eu acho que a volta vai ser pior O flanelinha A Deus é mais, né? Mas não leva o Jack pra dirigir Não, melhor o Jack na boleia Isso aí, galera É nóis, valeu? Um beijo aqui Tchau